Fala aí meus nobres amigos, como estão? Tranquilos? Estamos de volta em Overwatch 2! No exato momento você está assistindo o canal do Imperador CJ, espero muito que você se divirta e caso você venha se divertir, peço pra você deixar aqui embaixo, deixar seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações de tudo que acontece aqui no canal. Lembrando que eu voltei a fazer a live, caso que queira trocar uma ideia comigo, perguntar uma coisinha em tempo real ali pra gente trocar uma ideia, vem aqui na live a partir das 3 horas, que provavelmente eu estou em live. Se eu não estiver em 3 horas, pode ter certeza que eu vou começar às 4 horas da tarde, tá? Então mano, vamos jogar aqui no modo clássico no Overwatch de novo, se você não viu o vídeo que teve aí no canal de Overwatch. Tá rolando esse evento, eu quero trazer pra vocês pelo menos umas duas partidinhas pra mostrar a diferença, né? Eu joguei de Symmetra e joguei de Window Maker um pouquinho lá no vídeo passado, né? Dessa vez eu quero jogar um pouquinho de Meio, talvez jogar com um suporte, algum tanque, que eu não sei como vai funcionar aqui, mas o foco de agora pra essa partida vai ser o Window Maker. Então eu já vou procurar aqui já. E mano, vamos lá ver, mano. Mas não esquece de comentar o que você tá achando desse novo evento, tá? Igual eu falei, tá procurando, tá? Tá rolando um eventinho aí, começou dia 12 de novembro, né? Vai estar até dia 3 de novembro. Até de dezembro, né? Então vai dar bastante pontinhos pra quem ficar aí. Cadê a Meio? A Meio tá aqui, vamos jogar de Meio. Então vai dar bastante pontinhos pra que você não pegou os pontos que você começou o passe meio atrasado. Esse evento é um bom jeito pra você recuperar esses pontinhos, tá? Foi eu, mano. Eu não joguei quase nada nesse meio desse passe, então eu tô aproveitando pra esse evento pra tentar subir o meu passe um pouco, né? Tá, mano, o passe tá bem bonito, mano. Deu uma olhadinha no lista da live aqui, mano, o rapaz da live que você viu comigo. Mano, ele tá com uma skin bem bonita. Pelo amor de Deus. Cara, que mapa é esse, véi? Cara, que mapa é esse? Pelo amor... Aquele não é um mapa que entra das casinhas, que tem uma pontezinha que passa, esse nome do mapa? Caralho, mano, que mapa é esse, cara? Parece defender, é um mapa de carga? Mapa de ponto? Não sei que mapa é esse. Mano, eu tô perdidaço. O que essa personagem faz? Armor de spray com alcance e congela inimigos. Senão, tá rápido? Não, tá, ela tá de boa ainda. Caralho, mano, que mapa maluco do caralho! Mano, que mapa é esse? Eu não li o nome do mapa, tá? Não tem de onde, geralmente. Quero ver você atravessar isso aqui. Atravessa aí. Puta merda! Rapaziada, mas não tá pra peixe. Mano! Puta, não, obrigada. Vai quebrar! Ah, eu tentaria tentar congelar ele. Não deu, não deu. O que que é isso? O que que ele fez? Tá com ult já o cara, velho? Que isso, mano? Mol começou que ele tá com ult já. Ah, o Bastion se conserta? Caralho, mano. Calma, a gente não explorou muito a meia ainda, né? Calma lá, calma lá, calma lá. Vamos testar fora mais a meiazinha. Eu tô empolando esse mapa, né? Porque eu não faço ideia de qual foi esse mapa. Estou estendendo o tapete de Boas Vinhas! O negócio da simetria, mano, ficou muito ruim, cara. Na moral. Eu ainda tomei ainda. Eu ainda tomei pra ela tirar de ser lerdo. Mata! Nossa, eu pulei pra ult dele. Cara, como é que eu pulo pra ult do Reinhardt, mano? Fui muito juvenil agora. Mas o Reinhardt parece que tá bem o pezinho nessa aqui, né? Eu quero jogar uma partida de Bastion também, pra gente ver. Essa aqui não vai dar, porque vai ser uma partida meio demorada, né? Porque vai ser duas combinações de dois pontos, né? Mas, mano, o que eu percebi pra agora é que esse mapa é o mapa ideal pra window, tá? Esse mapa parece ser um bom lugar pra ficar campeando em vários lugares. Nossa, olha o macacão. Olha o macacão. Vai impedir, vai impedir sim, vai. Vai estar impedindo sim, tá? Cadê o macaco? Cadê o gorila? Toma! Quase insta, tá? Quase insta, tá? Essa ult dela. Que isso? Puxa, eu peguei um escudo do nada. Cara, boa ult, tá? Nunca fiz uma ult tão boa de Mei, por sinal. Meu Deus! Mano, parece que não dá dano essas torrezinhas dela. Sentia que não dava, mas não tá dando dano. Ai, eu pusei o bagulho errado. Pusei o bagulho errado. Tomou! Homem, mano, essa pedrada! Eu quase tomei uma na boca, tá? Eu quase tomei um tiro na boca. Matou, matou. Quem se esconde da mira, mira? Ah, mas daqui tinha uma portinha. Não tem. Calma aí, segura aí, ó. Vai! Usei a ult só pra segurar o time, tá, gente? Pra meu time chegar mais rápido. Cadê meu time, gente? Momo, cadê vocês? Toma aí! Nossa senhora! Puta merda, mano. Fugindo sem como. Ô, se falar que essa vitória não tá dando minhas costas, você tá mentindo totalmente, tá? Porque, mano, eu segurei aquele time ali na maior cagada possível, tá? Mas segurei. Mas segurei. Mano, esse mapa é muito mapa de Windows, cara. Muito mapa de Windows. Gente, mano, que lugar bom, mano, pra ficar dando tiro. Pra ficar parado ali dando tiro. Caramba, mano. Eu quero testar o Bastion agora. Vamos fazer uma da partida pra testar o Bastion? O que vocês acham, velho? Mano, o interessante é que não tinha aquele time de personagem que tem hoje em dia, cara. E isso é bem legal porque, tá ligado? Tipo assim, eu não percebi se dá pra jogar com todos os personagens possíveis, tá ligado? Tipo, dá pra jogar com um time só de DPS, tá ligado? Um time só de tanque, só de suporte. Esse é um bagulho que eu não sei ainda, tá? Mas uma coisa que eu percebi é que, tipo assim, a quantidade de heróis que você podia jogar era bem limitada, tá ligado? Bem limitada. Ó um mapazinho bom pra Windows também, cara. Não, mas eu quero testar o Bastion. Vamos ver como era o Bastion. Bastion é defesa, cara. Tá bom, tá bom. O Bastion com defensor é bom. Vamos ver o que ele tem aqui. Segura-se para se curar. Alterna e ter configurar o modo de combate. Ah, a ult dele não joga as bombinhas. A ult dele vira um tanque. Ah. Entendi isso aqui muito bem. Não tem um botão direito, tá? Tá, porra. Hum, arma em sequência, tá? Entendi, entendi, entendi. E se funciona o quê? Ah, eu viro uma torreta. E eu consigo me acertar ainda. Legal. Legal, legal. Interessante. Diferente, diferente. Tá, tá. Ok, 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 ok. Imóvel é um canhão rotativo poderoso. Imóvel é uma arma automática. Tá, tá. Ok. Isso é interessante. Vamos testar. Vamos testar. Estamos aqui pra testar, né? Mas aqui vai ser muito... Aqui eu vou ficar muito exposto. Mas qual que eu acho? Nossa, eu vou tomar essa raqueta aqui. Não sei, vamos ver. Os adversários estão atacando. Ó, o Wii conserta. Não tem o botão direito. Eu tenho que me preocupar com o botão direito. A carga está em curto. Cadê? Aparece aí, bota a cara. Eu não tenho um lugar aqui, mano. Eu não tenho visão aqui. Ah, tá lá, gente. Eu pulei o bagulho. Eu não queria pular. Dá a cara aí, dá a cara aí. Nossa, mano. Mas aqui vai ser muito quebrado, tá? Calma aí. Vou tentar chegar ali em cima e me plantar ali. Mandar uma bananeira. Mano, e se eu plantar aqui? Ah, não tenho visão. Precisa subir um pouquinho. Aqui. Ó, aqui acabou. Ah, vai bater ali. Tá, mas aí, ninguém vai sair da portinha? Eu quero que vocês saiam da portinha. Saia da portinha, gente. Dá pra sair da portinha? Tá, porra. Toma, não. Estou me curando. Calma aí, já. Estou recuperando a missão. Caralho, mano. Estou num lugar muito bom aqui, tá? Estou num lugar muito bom. Estou num lugar muito bom, é isso. Mano, eu ainda mais consigo me consertar. Calma aí, eu vou morrer aqui. Um minuto, só um minuto. Deixa eu me consertar aqui. Deixa eu me consertar. Ah, estou me curando. Tendo um lugar muito ruim aqui. Pronto. Vamos ver se é melhor. Só um minuto. Ah, porra! Maluco, o baixo é muito apelão. Hahaha. Minha família. Mano, o baixo é muito apelão, cara. Que isso? Mano, o baixo é muito apelativo. Caralho, mano. Ele não era um milhado ali. Uma bomba, mano. O cara ia estar atacando bomba pra todo lado. Eu acerto ali, ó. Eu acerto o pezinho ali. Eu acerto o pezinho. Ai, morri! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Olha, todo mundo tinha visão de mim, mano. Ali é ruim. Ali é ruim, ali é ruim. Cara, mas esse baixo é muito apelativo, cara. Parado, não se mova. Parado no bailão. No bailão. Tem entrada? Aqui tem entrada. Erro, não se... Ergam-se, heróis. Obrigado. Cara, se eu me plantar aqui. Se eu me plantar aqui. Não, agora é só os caras... Esperar, né? Não, botou a cara ali e vai sair tocando. Não, aqui é muito ruim. Só, aqui é melhor. Pegar aqui, né? Ah, eu só ficava aqui esperando agora. Hum, dá pra recuar, querido? Recua, recua. Recua, recua, recua. Recua que eu tô aqui atrás. Recua que eu tô aqui atrás. Falta uns 60. Não deu muito certo, mas eu matei um tanque. Eu matei pelo menos um tanquezinho ali. Eu me livrei dele. Pelo menos um tanque eu me livrei. Pô, mano, se eu lutar agora ali, mano, acabou, né? Falando do junto, praticamente. Eles nunca morrem. Tomei, eu vou tentar sair por esse lado de cá. Hum, os caras chegaram. Só um minuto. Mas eu matei um. Me lutar uns um ou eu matei na taúde? Cara, eu esqueci, esqueci, não tem um tanque. Esqueci, 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 não tem tanque. Tá, mas eu não tô brigando. Nossa, eu tenho duas Seelers em mim. Agora que você morrer, acabou, né? Eu queria subir lá em cima. Não vai dar pra subir, né? Cara, eu queria muito subir. Deixa eu ver se eu consigo. Como é que você sabe aqui mesmo? Pra por aqui, né? Morri! Mas eu matei mais um pouco ali, tá? Talvez eu consiga me livrar um pouco de gente dali ainda. O que é aquilo que aparece ali? Ah, aliado, a batida parece uma coisa de suporte. Ah, que legal, mano. A Márcia tem uma notificação dizendo a tela. Que bagulho irritante, por sinal, né? Eu tô com impressão que o baixo é um pouquinho mais rápido. Eu tô com impressão que o baixo é um pouquinho mais rápido. Matei, 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 matei. Mano, eu vejo a velocidade que esse cara ataca, velho. Caralho, mano. A velocidade que o baixo de uma ataque é muito rápida. Obrigadão. Feio. Me ferrei, amigos. Me ferrei. Cadê? Bota a carinha aí. Bota a carinha aí, querido. Não vai botar, né? Sabia que ia morrer. Mano, essa carga aqui não vai pra trás, não? Essa carga não vai pra trás, mano. Ela fica aqui plantada. É isso. Ai, tô mirando a taraqueta. Ai, ai. Doeu. Opa, obrigado. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Time, sobrevive. Mano, mas a arma do baixo é muito rápida. Chegando, tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Gente, aqui? Eu fui. Eu avancei. Ai, foi com um dividinha, um dividinha. Caralho, mano. Olha a trocação, velho. Mano, o Bastion era muito quebrado desse modo, tá? Muito quebrado. Amei. Adorei. Adorei esse Bastion. Mano, esse Bastion é muito bom, cara. Que isso, cara? Mano, essa plantada dele era muito apelativa, cara. A ult dele também era... Opa, desculpa. Era coisa de maluco, tá? Era coisa de maluco. Mas essa bomba tá atacando, dá muito dano. E um amigo. Caralho, ele levou o time inteiro, tá? Praticamente. Mas, mano, duas suportes no time é quebrado demais, tá, gente? Ainda mais, por cima, se for duas Mercy, né? Porque uma Mercy pode ficar curando o tempo inteiro e a outra dando buff de dano. Se tiver, né, esse buff de dano nessa Mercy. Eu não sei se tem. Mas gostei. Gostei. Gostei demais, tá? Comenta aí o que você achou, tá? E se você não deixou o seu like no vídeo ainda, já aproveita pra deixar aqui. Se inscreveu no canal. Ativar o sininho. Comentar o que você achou realmente desse... Do modo antigo. Se você acha que deveria voltar. Por sinal, eu acho que não veria. Porque, assim... Eu achei algumas coisas engraçadas. Mas eu gosto do jeito que tá hoje em dia, tá ligado, mano? O baixãozinho ali virar uma torretinha e sair andando. A outra deles são umas bombinhas. Eu acho muito mais equilibrado, tá ligado? Porque se você parar pra pensar... Essa torreta, assim... Ela pode ser apelativa, pode ser apelativa. Só que, cara... Essa ulti que tá ficando várias mãos por toda hora, o tempo todo, mano... Dá muito dano, mano. É muito quebrado. Ainda mais a torreta ficar plantada ali... Era apelativa também, tá ligado? Se você soubesse posicionar bem, né? Mas eu gostei por... Assim... É... Em geral, eu gostei. Em geral, eu gostei. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado por quem ficou até o final desse vídeo. Se você gostou, não esquece... Se tá ligado de compartilhar esse vídeo também pra... Pra gente crescer o canal cada vez mais. E isso, dá uma olhadinha, os vídeos vão aparecer aqui. Caso você não queira assistir esse vídeo... Dá... Comenta... Dá clica aqui nessa... Nomezinha aqui embaixo, se você tem parado do TJ. Onde tem a minha fotinha. Que o YouTube vai jogar você na página inicial. Você vai conseguir ver todas as páginas que tem aqui. Desde vídeos. Diz de short, live. Diz de outras playlists, né? Você vai conseguir ver tudo que tá enrolando no canal, tá bom, gente? Então, muito obrigado por quem ficou até aqui. Um grande beijo pra você. Valeu, falou e tchau. O Improdo foi ficando por aqui. Fui. Fui. O Improdo foi ficando por aqui.